Música Muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelos estúdios da Metal TV para o último sorteio do ano do Centro de Trazer do Sindicato o Metal Clube de Campo, o Metal Clube de Praia e o Formar Guaraqueçaba vamos então para o sorteio do Metal Clube de Campo referente ao período do dia 5 de janeiro de 2013 até o dia 11 de janeiro de 2013 vamos lá para o sorteio então vamos lá titular número 1, matrícula 36221, Menegildo Bernardo de Moura titular número 2, matrícula 90525, Anderson Fabiane Soares Vieira titular número 3, matrícula 124652, Rodrigo Pastre titular número 4, matrícula 114758, Leandro dos Santos Melo titular número 5, matrícula 85754, Gerson Luiz Fagundes titular número 6, matrícula 100430, Paulo César Lose de Souza titular número 5, matrícula 81800, André Marcelo da Cruz titular número 8, matrícula 38188, José Antônio Cus titular número 9, matrícula 98303, Aguinaldo Rosa do Prado titular número 10, matrícula 115627, Carlos Alberto da Silva titular número 11, matrícula 127549, Luiz Henrique Monteiro dos Santos titular número 12, matrícula 111666, Michel Furquim de Camargo titular número 13, matrícula 73112, Roberto Sossari titular número 14, matrícula 124800, Danilo Eusébio da Silva titular número 15, matrícula 100837, Mário Carlos Delgado titular número 18, matrícula 79818, Juvenil Lima dos Santos titular número 19, matrícula 124104, Larissa do Rocio Binsfield de Oliveira titular número 20, matrícula 108398, Rosinei Maria Mendes titular número 21, matrícula 67308, Gerson Gilberto Han titular número 22, matrícula 97920, Selma Leite da Silva titular número 23, matrícula 71954, Irandir de Jesus Santos titular número 24, matrícula 57640, Admir José da Costa titular número 25, matrícula 118980, Daniel Simaman titular número 26, matrícula 112105, Ellen Fernanda Rossetti titular número 27, matrícula 16416, Jerônimo Crescimo titular número 28, matrícula 94903, Valdir de la Libera de Melo titular número 29, matrícula 116913, Luiz Alberto Ananias titular número 30, matrícula 109407, Nilson Aparecido dos Ex titular número 31, matrícula 110553, Simone Cristina de Castro titular número 32, matrícula 93434, João Cid Gonçalves Júnior titular número 33, matrícula 98608, Rodrigo Vaz titular número 34, matrícula 840, Maria Odete Padilha titular número 35, matrícula 59382, Edson José Correia titular número 36, matrícula 81058, João Carlos da Silva titular número 37, matrícula 79014, Fernando Henrique Targão Porto titular número 38, matrícula 53646, Pedro João dos Santos titular número 39, matrícula 115021, Heverson Juan de Andrade titular número 40, matrícula 72402, Emerson Carlos Pereira titular número 41, matrícula 94949, Alex Gurowski titular número 42, matrícula 27286, Noriele Tarachuca Lacerda de Andrade titular número 43, matrícula 72557, Fabiano de Paula Lima titular número 44, matrícula 91759, Adeildo de Petris titular número 45, matrícula 56957, Luiz Carlos dos Santos titular número 46, matrícula 105795, Adail Rodrigues titular número 47, matrícula 91742, Júlio César do Amaral titular número 48, matrícula 102970, Célio Roberto Pereira titular número 49, matrícula 105606, Carlos Eduardo da Silva titular número 50, matrícula 5581, Antônio Francisco de Oliveira titular número 51, matrícula 93742, Sérgio do Prado então estão aí os 51 titulares que foram sorteados aí para o Metal Clube de Praia em Matinhos, para poderem estar lá no período do dia 5 de janeiro até o dia 11 de janeiro então esse pessoal que foi sorteado tem até a próxima quinta-feira para poder confirmar a sua vaga você tem que confirmar a sua vaga, é obrigatório para confirmar muito fácil, www.cmec.com.br barra reserva vamos lá então, www.cmec.com.br barra reserva e você vai estar confirmando a sua vaga é muito fácil, então não deixe para depois, já vai lá e confirme a sua vaga no www.cmec.com.br barra reserva vamos então agora para o sorteio das pessoas que vão ficar esperando que surja alguma vaga para o Metal Clube de Campo em Matinhos vamos lá então para o sorteio agora para o sorteio dos reservas, as pessoas que vão ficar esperando que surja alguma vaga vamos lá então, reserva número 1, matrícula 59824, João Carlos Dias reserva número 2, matrícula 109312, Marcos Erlei Alves reserva número 3, matrícula 54893, Sérgio dos Santos reserva número 4, matrícula 121754, Ederson Ramos da Silva reserva número 5, matrícula 71826, Edson Marques Natel reserva número 6, matrícula 90443, Daniel da Silva Schneider reserva número 7, matrícula 74708, Anderson Eduardo Ehler reserva número 8, matrícula 77454, Ezequiel Ferreira reserva número 9, matrícula 104526, Valdir Gomes de Oliveira reserva número 10, matrícula 105091, Saulo Daniel Pereira Nunes então estão aí os 10 sorteados, as 10 pessoas que vão ficar esperando que surja alguma vaga, surgindo alguma vaga, o sindicato, a secretaria do sindicato estará entrando em contato com, pela ordem de sorteio, com esses sorteados aí que estão esperando alguma vaga no Metal Clube de Praia vamos então agora para o sorteio do Metal Clube de Campo, em São José dos Pinhais vamos lá então, sorteio referente ao período do dia 5 de janeiro de 2013 a 11 de janeiro de 2013 vamos lá então, titular número 94082, Roberto Pedro Barbosa Rei titular número 2, matrícula 113936, Cristiano Antunes de Souza titular número 3, matrícula 112105, Ellen Fernanda Rossetti titular número 4, matrícula 94305, Maria da Penha Riefer então estão aí os 4 titulares sorteados para o Metal Clube de Campo, em São José dos Pinhais lembrando também que esse pessoal que foi sorteado agora, tem até a próxima quinta-feira para confirmar a sua vaga muito fácil, www.cmec.com.br barra reserva clicando ali, você já estará confirmando a sua vaga vamos então para o sorteio dos reservas aqueles que vão ficar esperando que surja alguma nova vaga reserva número 1, matrícula 98608, Rodrigo Vaz reserva número 2, matrícula 79818, Juvenil Lima dos Santos reserva número 3, matrícula 114580, Isaías Gomes reserva número 4, matrícula 71818, Adilson de Paiva Domingues reserva número 5, matrícula 116922, Hilário Alves dos Santos reserva número 6, matrícula 53265, José Domingues da Silva reserva número 7, matrícula 76836, Marilei Cristina Rousseff reserva número 8, matrícula 98157, Alzira de Oliveira Remocri reserva número 9, matrícula 114237, Leandro de Lima Michuel e finalmente reserva número 10, matrícula 126425, Marcos Linkevich então estão aí os 10 reservas que vão ficar esperando pela ordem de sorteio alguma vaga para o Metal Clube de Campo em São José dos Pinhais surgindo a vaga o sindicato vai estar entrando em contato agora vamos para o sorteio então do formal Guaraqueçaba mais uma vez aí referente ao período do dia 5 de janeiro de 2013 a 11 de janeiro de 2013 vamos lá então titular número 1, matrícula 78156, Valdevino Gonçalves Rodrigues titular número 2, matrícula 36221, Menegildo Bernardo de Moura titular número 3, matrícula 116346, Délcio Peron titular número 4, matrícula 88585, Edson de Lima Leal titular número 5, matrícula 119714, José Juscelino Bini titular número 6, matrícula 101113, Alessandro Ramos Silveira titular número 7, matrícula 127314, Marta Teixeira de Oliveira titular número 8, matrícula 104310, Ebenésio Arcílio dos Santos titular número 9, matrícula 79818, Juvenil Lima dos Santos titular número 10, matrícula 101955, Edno Aparecido Ferreira e finalmente titular... perdão titular número 11, matrícula 69443, Simone de Fátima da Rocha e finalmente titular número 12, matrícula 118064, Rodrigo da Silva então estão aí os 12 titulares sorteados para o Metal Clube de... para formar Guaraqueçaba esse pessoal que foi sorteado agora também tem até a próxima quinta-feira para confirmar a sua reserva mais uma vez vou repetir, www.cmec.com.br barra e reserva clicando ali você vai estar confirmando então a sua vaga caso você não confirme a sua vaga, vai surgir outra vaga e daí teremos agora o sorteio dos reservas, as pessoas que vão ficar esperando que surja alguma nova vaga vamos lá então, reserva número 1, matrícula 76495, Moacir Antônio Ordines reserva número 2, matrícula 121566, Marcelino Henrique da Silva reserva número 3, matrícula 53265, José Domingues da Silva reserva número 4, matrícula 126785, Fábio Araújo Farias reserva número 5, matrícula 34627, Adilis de Andrade reserva número 6, matrícula 121561, Luciano Richard Dalmarco reserva número 7, matrícula 104526, Waldir Gomes de Oliveira reserva número 8, matrícula 102138, Gilson de Souza Schirmer reserva número 9, matrícula 114237, Leandro de Lima Minschuel e finalmente reserva número 10, matrícula 85754, Gerson Luiz Fagundes então, esse pessoal que foi sorteado agora vai ficar esperando que surja alguma nova vaga lá para formar Guaraqueçaba surgindo a vaga, pela ordem do sorteio, o sindicato, a secretaria do sindicato estará entrando em contato com você, para que você possa confirmar a vaga então é isso, tivemos hoje o último sorteio deste ano para as áreas de lazer do sindicato dos metalúrgicos quero agradecer a você por mais esse ano de convívio, esse ano de participação, de luta desejar um feliz natal à sua família, desejar um feliz ano novo um ano de muita luta, muita mobilização e muita conquista para todos os trabalhadores para nós metalúrgicos principalmente então, até o próximo ano que vem o sorteio, o próximo sorteio vai ser a partir do dia, já vai começar a partir do dia 7 de janeiro já teremos o primeiro sorteio do ano para o período das férias, o período do verão o período do carnaval então, fique ligado sempre em contato, sempre ali entrando no site do sindicato vamos ter ali a relação, a tabela dos sorteios que serão realizados durante o ano de 2013 tabela atualizada e até então, ano que vem um bom Natal uma boa passagem de ano e até ano que vem um abraço e até mais E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri